Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Flávio Silva. Hoje eu estou aqui para responder a dúvida da Gabriela Menezes, que me perguntou o seguinte, Flávio, eu tenho renda comprovada de 4 mil e tenho um financiamento no valor de 1 mil reais e esse financiamento é a minha dúvida a respeito de se eu posso comprar ou não um imóvel no valor de 170 mil. Lembrando que eu tenho uma média de 40 mil para dar de entrada. Então, Gabriela, na verdade eu acredito que dá tudo certo sim, tá? Você vai lá na Caixa Econômica, faz a sua aprovação de crédito, até porque para levar para a correspondente, você fazer uma aprovação de crédito não vai ter um custo para você. Então, a minha recomendação seria se esse imóvel estiver pronto para morar, melhor ainda, porque aí você já leva a sua documentação para a correspondente, faz a aprovação de crédito e depois você paga a entrada para a construtora. Essa recomendação ficaria até mais fácil porque você não teria dor de cabeça com nada, né? Mas mesmo assim, falando apenas da questão e da possibilidade do seu crédito ser aprovado, se você for na Caixa, certo? Eu me refiro à Caixa porque dependendo do banco, se você vai, por exemplo, no Banco do Brasil, pode ser que lá eles exijam um pouquinho mais e façam algumas buscas e com isso até mesmo condicione o seu crédito por causa do carro. Então, minha recomendação é vá na Caixa Econômica, leve lá a sua documentação para a correspondente e faça sua aprovação de crédito porque eu acredito que vai dar tudo certo, tá? Então, não tem segredo, é tudo muito simples, leva a sua documentação para a correspondente porque eu acredito que dentro dessa média de entrada que você reservou para dar, fora a documentação, possivelmente seja isso, então você não vai ter problema não, você não vai ter dor de cabeça em relação à sua aprovação. Possivelmente vai dar certo sim, tá? Então, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, tenha esclarecido a tua dúvida e se você tiver mais alguma dúvida, manda aqui para mim e depois você for lá na correspondente, se der tudo certo, me responde aí, manda aqui uma mensagem no canal para eu saber que deu tudo certo aí e agora você vai ter a sua casa própria, tá bom? Então, pessoal, era isso e se você tiver alguma dúvida sobre o programa Minha Casa Minha Vida, você pode mandar aqui para mim. Se você gostou desse canal, você pode curtir, você pode comentar, compartilhar com outras pessoas, você pode mandar para quem você quiser, porque a ideia é realmente essa, é ajudar o máximo de pessoas a conseguirem comprar o seu primeiro imóvel, realizarem o sonho da sua casa própria. E aqui você vai encontrar informações atualizadas sobre o Minha Casa Minha Vida todos os dias às 16 horas. Então, a gente fica por aqui e amanhã a gente se vê num novo vídeo.